Se ela for contar por mim Se alguém me perguntar quem eu amo Eu me respondo se já tenho dor O meu coração já me espera o tempo E agora quero estar com ela Eu a amo e eu a quero tanto Ela é meu tesouro Ai como te amo Ai como te caro Ai como te adoro Tu mar e minha vida Ai como te amo Ai como te amo Ai como te quero Ai como te adoro Tu, tu és minha vida Ai como te adoro Música São soldades Ai é que são soldades São soldades São soldades Ai é que são soldades Música 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 Música